Todas as fiscalizações ambientais no Piauí estão suspensas. Os servidores cruzaram os braços por conta da falta de acordo quanto ao reajuste salarial e reestruturação da carreira. A Xelda Magalhães tem os detalhes. A paralisação dos fiscais do Ibama tem a adesão de 89% dos servidores em todo o país, incluindo o Piauí. A nossa reivindicação, a reestruturação da carreira de especialista em meio ambiente. Foi estabelecido uma mesa de negociação com todos os servidores da União no ano passado, que foi a que concedeu o reajuste de 9% no ano passado para todos os servidores, inclusive para o Ibama. Frisa-se que em 2022, por exemplo, a inflação foi mais de 10%, então esses 9% não cumpriu sequer a inflação do período. Além disso, o governo estabeleceu 21 mesas temporárias específicas para carreiras. Dessas 21, as 7 já foram contempladas com acordo. A nossa foi estabelecida em agosto. Em setembro foi dado um prazo até outubro para que houvesse uma proposta do governo para a categoria. Até novembro não foi dada nenhuma proposta, em dezembro muito menos. Aqui no Piauí, 100% das fiscalizações ambientais do Ibama estão suspensas desde o dia 1º de janeiro. Em todo o Brasil, mais de 1.700 trabalhadores assinaram a carta enviada à presidência do órgão, informando a suspensão das atividades até que as solicitações da categoria fossem atendidas. No momento, por exemplo, as atividades de fiscalização, principalmente na Amazônia, no grupo de controle ao desmatamento na Amazônia, o GCDA, que trabalham com hotspots, que são as zonas com maior concentração de desmatamento, são 10 hotspots na região amazônica. Nós já temos conhecimento que apenas um hotspot ainda está ativo e outros 9 já estão paralisados. Além disso, temos a questão do licenciamento ambiental, que também exige vistorias. Temos a questão da educação ambiental, que pouco se fala, mas que é muito importante, também está paralisada. A questão do combate e prevenção aos incêndios florestais. Então, a nossa atuação não é apenas no escritório, mas principalmente em campo. E essa atividade em campo está paralisada até que o governo sinalize positivamente pela reestruturação da nossa carreira. O Ministério da Gestão afirmou que está dialogando com os servidores e que já fechou sete acordos para a reestruturação de carreiras. A gente estava comentando a respeito da importância do IBAMA, não é mesmo, Pedro? O IBAMA atua fortemente ali na fiscalização. É, mas ele não pode ser uma ilha dentro do Serviço Público Federal. Por exemplo, a gente vai dar um aumento aí para o servidor, está em estudo, e quero que isso se alinear. O IBAMA faz parte da estrutura do governo federal. Se ele der um aumento só para o IBAMA, ele tem que ver os outros também. Outro dia eu vi uma nota sobre PRF e PF. Sim, não vai ter um aumento para os delegados? É, isso aqui foi uma coisa já pensada muito antes da eleição. Se eu não me engano, isso aí foi um acordo costurado ainda por Bolsonaro. Bolsonaro ainda. E que agora foi concluído no governo Lula. No Lula, diferente. Então, o IBAMA deve, merece o aumento, merece demais. Não se questiona isso. O que se fala é que há todo um contexto de servidores que também estão esperando por isso. As universidades, por exemplo. Exatamente, Pedro. Todo mundo espera. Então, com todo respeito ao pessoal do IBAMA, é justo, é merecido. A greve pode ser legal, mas existem também aqueles outros servidores que estão no mesmo patamar deles.